Estamos aqui no município de Joca Claudinho. Aqui do meu lado está o cidadão e pré-candidato a prefeito pelo Partido Verde, que é o Rinaldo Cipriano. Rinaldo, como você justifica a sua decisão em se lançar pré-candidato para conduzir os destinos aqui no município de Joca Claudinho? Bom, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes do Portal da Comunicação. O fato, o motivo maior que me levou a tomar essa decisão é o desejo de poder abençoar tal como fui um dia abençoado. Me incomoda ver tanta necessidade e eu ficar meramente em braços cruzados. Não precisava eu tomar essa postura que é de estar me candidatando, mas vejo que há uma necessidade tremenda, vejo que há capacidade e assim eu me emprestei, me emprestei o meu nome das pessoas do Partido. Estou disposto assim ao Partido do Corpo. Muito bem, muito bem, Linaldo. Na verdade, você, como pré-candidato, obviamente você acompanha de perto as ações do governo, você deve, claro, se preocupa com o bem-estar social da população, o progresso do município aqui de Joca Claudinho. Portanto, que pedido você faz, de modo especial agora aqui através do Portal da Comunicação, ao governador Ricardo Corrinho, para que ele destine mais ações, 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 já como pré-candidato? Como pré-candidato, eu gostaria de ver melhor a minha cidade assistida e eu tenho certeza que ele vai nos assistir ainda melhor. Nós, a exemplo, nós temos necessidade aqui de uma escola estadual com mais recursos. Outros recursos também, como investimento na área de pavimentação, outras assistências, nós temos na área de saúde, com muita deficiência, nós temos um deslocamento muito grande, isso gera custo, desconforto. E a minha grande esperança, até porque sou fã número um desse governo, admiro muito ele moralmente também, e pelos seus feitos. Eu tenho certeza que ele vai nos assistir. Tenho certeza que, num curto espaço de tempo, nós teremos uma cidade com mais conforto, com mais dignidade. Muito bem. Rinaldo, nós enfrentamos todo o Nordeste brasileiro, nós estamos encravados na região do Sene A, uma região extremamente seca, essa escassez de água que vem maltratando, o homem que anda maltratando até o homem da cidade também. Portanto, existe já algum espírito, algum programa de governo já visando minimizar sofrimento secular, como você comenta essa estiagem, essa falta d'água, e de que forma você procuraria soluções para minimizar o sofrimento dessa população carenta, necessitada de água? Veja, a crise hídrica é um problema que assola o mundo. Nós não fomos privilegiados com as chuvas desse ano. Nós tivemos aí muito pouca chuva, que mal deu para termos um pouco de páscoa, mas não criou água para o consumo humano. Assim, e nós temos também um outro problema, que a nossa região é muito ruim de lençofriado. Então, mais ou menos temos assuntos, mas precisamos de mais escavação de bós-sardesiano, mas nós precisamos de mais escava-viva, nós precisamos de que os que tenham, que já tenham, sejam melhor administrados, para que o sofrimento se amenize. Essa é a minha visão, e eu tenho certeza que com um empenho ainda maior do governo, desse governo que temos hoje, que é o que nós vamos conseguir melhorar muito esse problema, com dedicação, com empenho. Rinaldo, em formato totalmente imparcial, qual a avaliação que você faz da atual gestora, da atual prefeita? É claro que você é cantado pela oposição, mas como cidadão, e de forma imparcial, qual a sua avaliação da atual gestora? A minha avaliação é de uma gestão muito ruim. Fora visto, nós temos hoje a cidade mais feia e a mais defamada que a nossa região. Essa é a minha avaliação. Muito bem. Sua mensagem, então, esse povo maravilhoso aqui do município de Joaquim Claudinho, esse povo ordeiro, esse povo hospitaleiro, para uma restante vida de Filipe Júlio, e o melhor focando as seleções que se aproximam. Pois é, nós, eu desejo muito morar em uma cidade melhor, eu desejo muito morar em uma cidade onde haja uma administração séria que nos consiga mais conforto, que nos sejamos atendidos em matéria de saúde, educação, e eu preciso muito que todos se empenhem e que com consciência nós possamos avaliar, julgar e ter para nós os nossos representantes de forma muito séria, porque não se podemos brincar com esse fato de quem vai nos representar. É muito séria a escolha e por falta de uma escolha mais certeira é que nós estamos hoje padecendo de forma tremenda.